Não precisarem água, não? Manelzinho preparando aqui a massa pra fazer a goma, né, Manelzinho? E o Célio vai aqui misturar a água com a massa. Olha só aí, Célio, como é que faz aí? Mistura tudo, né, Célio? Pra depois jogar aqui no pano de espremer, pra sair a... Famosa goma. Todo o processo aí, viu? Essa massa que tá aqui, pra quem vai fazer farinha aqui, que quer tirar a goma, tem que tirar aqui, passar pra esse taquizinho aqui, preparar com a água, pra as mulheres espremedeiras passar aqui no pano. Que é o sério. Já que ele não vai espremer, pode jogar assim, a goma, a massa do jeito que tá aqui, pode jogar lá no forno. Pode jogar a massa desse jeito, que fica com muita goma, né? Tem que tirar aqui, mano. Cata a música. Qual a música do... João, como tu paria pra ela? Não. Tem que ir lá, vô. Faz? Ó, ó, ó. 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 Ó, ó, ó.